O seu sorriso me fez viajar E a lua branca iluminando o mar Olhando nos seus olhos o meu corpo incendeia Com a fogueira acesa e eu beijando uma sereia Eu só desejo ter você pra vida inteira E o nosso amor é como uma aria-aria E eu fico louco só pra poder te falar Que vou ser sempre teu e que pra sempre vou te amar Seria do sorriso encantado Não me iluda com seus olhos Só preciso de um favor Pode fazer o que quiser Mas não me negue o seu amor Uma sereia me enfeitiçou Ai como eu queria ver o fundo do mar Pois com você eu vou pra qualquer lugar Me leve por favor Vem aqui me buscar Uma sereia me enfeitiçou Ai como eu queria ver o fundo do mar Pois com você eu vou pra qualquer lugar Me leve por favor Vem aqui me buscar Sereia do sorriso encantado Não me iluda com seus olhos Só preciso de um favor Só preciso de um favor Ai como eu queria ver o fundo do mar Ai como eu queria ver o fundo do mar Pois com você eu vou pra qualquer lugar Me leve por favor Me leve por favor Me leve por favor Me enfeitiçou Ai como eu queria ver o fundo do mar Pois com você eu vou pra qualquer lugar Me leve, por favor, vem aqui me buscar Uma sereia me enfeitiçou Ai, como eu queria ver o fundo do mar Pois com você eu vou pra qualquer lugar Me leve, por favor, vem aqui me buscar Me leve, por favor, vem aqui me buscar